Às vezes penso que não vou suportar Com tantas lembranças guardadas Não consigo te esquecer Lembro tanto do instante que você partiu No esforço em seu olhar Pra dizer te amo Meu mundo caiu Quando você partiu E foi morar com Deus Eu nunca pensei Viver sem você Chorei, chorei Às vezes me pego a te chamar Com tantas lembranças marcadas Não quero te esquecer Lembro tanto do instante que você partiu E o esforço pra eu não chorar E dizer te amo Meu mundo caiu Meu mundo caiu Quando você partiu E foi morar com Deus Eu nunca pensei Viver sem você Chorei, chorei 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 Meu mundo decaiu Quando você partiu E fui morar com Deus Eu nunca pensei Viver sem você Chorei, chorei Meu mundo caiu Quando você partiu E fui morar com Deus Eu nunca pensei Viver sem você Chorei, chorei 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 Às vezes me pego a te chamar Chorei 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 Obrigado.